Oração é a Ele e eu fico feliz em ver os irmãos aqui para juntos nós nos confraternizarmos com o Senhor, né? Ele é amor, Ele é justiça, mas Ele está vendo cada um nessa manhã. Como você veio até aqui, o que você precisa é verdade que o Senhor tem tido muito cuidado de nós. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos na Tua presença, Senhor. Senhor, e na Tua presença, meu Deus, sabemos que há fartudo de alegria. O salmista, até na Tua palavra, ele mesmo a diz, ó Senhor, alegreio quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E na manhã deste domingo, Senhor, que o Senhor venha assim falar conosco, através da Tua presença, através, ó Deus, dos Teus atos poderosos. Assim, Pai, toma o primeiro lugar, Senhor, que o Senhor venha estar no centro das nossas atenções nesta manhã. Porque a Ti agradecemos, Deus, pela dor de feliz e de paz que Ele tem nos dado. Pelo alimento, Senhor, o calçal verdinho, Senhor, somos gratos a Ti pela saúde, pelas Tuas, meu Deus, providências, os livramentos também, Senhor, por nos encontrarmos em paz nesta casa, nesse dia tão especial, Senhor, as que estende a Tua mão sobre a Tua igreja, o Teus filhos que estão aqui presentes conosco, Senhor, que haja neste lugar, Deus, aleluia, a poção do Teu Espírito Santo, lar de campo, como a nasce, me derreiga, me manaias. Jesus de Nazaré, Tu não mudaste, Tu és o mesmo Deus de ontem e de hoje, o Deus de eternamente, Senhor. Assim, Pai, toma Jesus Cristo nas Tuas mãos, Teus filhos. Pois a Ti eu oro, a Ti eu busco nesta manhã com a Tua igreja. oro pelo pastor Teu servo, o pastor Miquelias, ele e família, Senhor. Tu sabes a missão que lhe foi dada, Senhor. Assim, ajuda em tudo também, pois é no Teu nome que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amados irmãos, eu, na verdade, fico assim, Glória a Deus, quase sem palavras, até porque a gente não conhece o italiano, né? A gente só fala o português mesmo. Mas a gente gostaria de ler, uma passagem na língua e fazer uma reflexão bem rápida no Evangelho de Marcos, capítulo 4, e o versículo 35 deste Evangelho. O Senhor abre a sua bíblia e depois pode tomar em assento que a gente vai falar um pouquinho desta palavra. Glória a Deus. Capítulo 5, capítulo 4, e o versículo 35. Glória a Deus. Glória a Deus. que todos acharem amém. Evangelho de Marcos. Vamos ler a palavra do Senhor. Capítulo 4, versículo 35. Que diz, Naquele dia, cedo já tarde, disse-lhe Jesus, passamos para o outro, para a outra margem, deixando a multidão, eles levaram consigo assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande tempestade de vento e as ondas se arremassavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na pompa, dormindo, sobre uma mofada. O discípulo o despertado, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aqueta-te. Então, o vento se aquetou e houve grande bonança. E ele disse ao discípulo, por que sois tão tímido? Ainda não tem desféria? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Tomamos assento, irmãos, Glória a Deus e vamos aqui trazer uma reflexão para os irmãos. Glória a Jesus. O que me chama a atenção nesse texto bíblico, Aleluia, é que sendo Jesus, Aleluia, o Senhor, o Deus, que sempre está presente em nossa vida, este acontecimento trouxe um momento de desespero para os seus discípulos, Glória a Deus. Mas antes, Jesus estava trazendo ensinamento, irmãos. Jesus estava falando de candeia, Jesus estava falando do semeador, Jesus estava falando de semente, Glória a Deus. e Jesus, então, mudou o ensino para uma jornada pela qual ele sempre estava fazendo. Como assim, irmão? Porque antes, Jesus estava ensinando a palavra para o seu discípulo, para que eles aprendessem, para que eles se tornassem ainda mais crente de Jesus naquele instante e que terminou todo aquele discurso, todo aquele ensino, Aleluia. Ele achou o bom bem, dizem aos seus doze, vamos para o outro lado, Aleluia. Glória a Deus. como muitas das vezes, nós nos encontramos assim, orando, lendo a palavra e depois ficamos parados. Glória a Deus. Se você orou, se você leu a palavra, pode ficar certo, irmão, o senhor quer que você faça alguma coisa. Glória a Deus. O senhor quer que você tome decisões, que você se veja diante do senhor, Aleluia, capaz de fazer alguma coisa em prol do seu reino, para que assim ele possa nos usar, para que assim ele possa mostrar o seu poder na nossa vida, Aleluia. E aí, então, o discípulo aprendeu, Aleluia, aquele momento de ensinamento, os discípulos estavam com o senhor, mas aí quando Jesus disse, vamos para o outro lado, Aleluia-se, mas não era mista que acontecesse tanta coisa, eles não esperavam, aí eu pergunto a meus irmãos, será que Jesus sabia o que iria acontecer em alto mar? Como muitas das vezes, você não sabe o que é que está para acontecer lá na frente, é por isso que temos que estar preparados, é por isso que temos que estar na presença de Deus, é por isso que temos que estar em constante oração, é por isso que temos que estar na presença do senhor, adorando, para quando vier qualquer situação, você possa dizer, só o senhor é Deus, e ele tem poder de me livrar, ele tem poder de fazer algo por mim para fazer o senhor, e o discípulo estava lá, no mar, eram todos eles que tinham aleluia, experiência, pelo menos os pescadores eram homens experientes, eram homens que conheciam aquele mazano, aleluia, e Jesus ali desceu na roupa do barco, e foi dormir um sono, aleluia, normal, porque também Jesus se cansava, e ele dava sempre exemplo, e ele era o nome da palavra, era o homem que subia os montes, era o homem que desia, era o homem que estava sempre entre os doutores, estava sempre pregando este evangelho, aleluia-se, e quando ele foi dormir um pouco, irmãos, por causa do descanso, por causa do cansado que ele tinha, aleluia-se, porque ele estava como homem, louvado e grande Deus, e naquele momento, em alto mar, então, o mar fica bravo, o vento fica forte, aleluia-se, mas Jesus lhe já dormindo, louvado seja Deus, aquilo não lhe atrapalhava, mas os discípulos se apavoraram, no momento que os discípulos se apavoraram com a situação, aleluia-se, eles viram que iam morrer, a primeira coisa que acontece com o crente, aleluia, que não se sente preparado, para qualquer adversidade, ela entrar logo na morte, eu vou morrer, se ele adoece, se ele passa por uma luta grande, eu vou morrer, ou então, assim, não vai dar mais certo, eu vou voltar atrás, eu vou me desviar, mais uma coisa para os meus irmãos, aleluia, é possível, queridos irmãos, acontecer tudo conosco nessa vida, mais uma coisa eu te digo, o Senhor sempre vai estar atento quando você clamar, o Senhor vai estar sempre com os ouvidos abertos para te ouvir, aleluia-se, o Senhor vai estar sempre, aleluia-se, querendo ouvir algo de você, como você se pronuncia diante dele, e as águas vinham, o vento era forte, e isso acontece muitas das vezes na nossa vida irmão, aonde trabalhamos, aonde pregamos, aonde estamos, até mesmo na nossa casa, às vezes o vento é forte, às vezes as ondas são pesadas, mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, quando ela vem é muito alta, tu se abaixa, passa por baixo, louvai-se a Deus, no nome do Senhor, e quando o vento estiver forte, pode ficar certo, aleluia-se, peça-se a Deus, o Senhor, me segura, para que eu não venha cair, mas naquele momento os discípulos adiferentes, tiveram pavor, tiveram medo, então foram até Jesus, Senhor, socorre-nos, porque vamos perecer, e eu aprendi uma coisa desse texto, que Jesus como homem, estava dormindo, mas Jesus como Deus, estava acordado, bendito seja é Deus, aleluia-se, porque quando eles chamaram Jesus, simplesmente Jesus se levantou, aleluia-se, e aí então tem-se alguém pregar e dito, acordado Jesus, aleluia-se, mas Deus se levantou naquela hora, e o Senhor olhou para o mar, e mandou que ele se aquietasse, olhou para o vento, e disse que ele parasse, aquieta-te, aleluia-se, e tudo isso para nós nos traz um grande, irmãos, uma grande reflexão para a nossa vida espiritual, no sentido que a gente vê, aleluia-se, muitas das vezes, algo que é nos atacar, e esses ataques sempre são espirituais, porque o inimigo de nossas almas, ele não quer que você e eu tenha nem sossego e nem paz neste mundo, mas o Senhor da paz está na nossa vida, e ele é que tem o controle, ele é que tem o poder, e ele é quem pode fazer tudo para conosco, irmãos, aleluia-se, e quando assim aconteceu, aleluia-se, tomar, aleluia-se, se aquietar, e o vento também, Jesus louvou para o seu discípulo de seis, ele disse, porque são estão tímidos, ainda tem desfé, porque tudo que eles viram, que Jesus fez, ele já poderiam ali dizer, clamar por Deus, aleluia, e aquela situação se amenizar, mas não, tiveram que chamar Jesus, aleluia, mais uma vez, a manifestação do poder de Deus, é mostrada ao discípulo, de uma forma sobrenatural, em que eles se admiram, em que eles chegam à conclusão e dizem para uns e os outros, quem é esse? que até o mar e o vento lhe obedecem, imagine, irmãos queridos, as coisas deste mundo, imagine você, aleluia, muitas das vezes, situação que você acha que não vai mais, aleluia, chegar no final, que você acha que não vai vencer, é onde o Senhor diz, o que é isso para mim, meu servo, o que é isso para mim, minha filha, aleluia, Senhor, e aí então, irmãos amados, Deus opera, e Deus não muda, Ele sempre está fazendo algo por nós, dentro das suas possibilidades, Deus vai estar sempre fazendo algo por nós, não faz em que Deus, por isso, não baixa a cabeça, não desanima, enfrenta, avança, continua, persiste, porque o Senhor é contigo, bendito sempre é Deus, e Ele não vai te desamparar, fiquem com o Senhor, e aqui eu agradeço a oportunidade, glória a Deus, porque não é eu que vai pregar nessa manhã, alegria, e apenas fiz uma pequena reflexão, e disse, glória a Deus, além de que o Senhor nos ama, e o Senhor é maravilhoso, e amém.